Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de química. O tema da nossa aula de hoje é prevenção de acidentes, na manipulação de ácidos e bases e conhecimento sobre providências a serem tomadas em casos de acidentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que acontecem os acidentes e quais são as providências que precisamos tomar se isso acontecer. A maioria dos acidentes em laboratório ou até mesmo em nossa casa acontece por quê? Primeiro ponto, falta de conhecimento. Então, muitas vezes nós não temos a iniciativa ou até mesmo o hábito de buscar o conhecimento ou de ler as instruções e rótulos dos produtos que nós compramos no supermercado ou até mesmo em outros lugares. Falta de utilização de equipamento de proteção, que aí também está relacionado à falta de conhecimento. Então, qual instrumento ou qual equipamento de proteção eu preciso utilizar com o produto que eu vou manusear? Condição de trabalhos inseguros, também tem uma estocagem inadequada de produtos que também entra dentro da falta de conhecimento ou quais são as características desse produto que eu estou utilizando, quais são as substâncias químicas que fazem parte desse produto, que também é muito importante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre normas de segurança e o primeiro deles a gente vai estar falando sobre o EPI, que são equipamentos de proteção individual. Então, nós temos aqui o avental ou jaleco, temos as luvas, proteção facial, proteção respiratória, dependendo da toxicidade do produto químico, ele é muito importante e precisamos utilizar e o uso de sapatos fechados, que não necessariamente precisa ser social, tá? Pode ser um tênis também. Então, esses equipamentos, eles são muito importantes e você precisa sempre estar identificando o tipo de produto que você vai manusear e qual o equipamento que vai te proteger, tá? Então, o primeiro ponto é esse, equipamento de proteção individual. Então, você precisa sempre estar atento à utilização deles. Bom, agora a gente vai falar sobre a importância do manuseio de produtos químicos. E o primeiro que eu coloquei aqui foi o uso da capela. Então, nós temos aqui esse equipamento, ele é um exaustor de toxicidade. Então, essa capela, ela é muito utilizada quando a gente trabalha com ácidos, ok? Então, nós temos aqui na imagem, o trabalhador, né? Trabalhando com ácido aqui, com as vidrarias corretas. A gente pode observar aqui, ó, que somente o braço dele vai, né? Manusear. O rosto não pode fazer parte, porque aqui a gente está trabalhando com ácido ou bases fortes e aqui vai estar liberando vapores e eles são tóxicos, tá? Então, esse equipamento, ele é muito importante no uso de ácidos e bases fortes. E aí, toda vez que a gente vai trabalhar com produtos químicos, você precisa identificar qual é a característica dessa substância, pra quê? Você vai utilizar luvas e máscaras adequadas, o cuidado dobrado, se ele for tóxico, corrosível, inflamável ou explosivo. Então, essas identificações ou classificações dessas substâncias é necessário que você faça. Todas as vezes que você for trabalhar com uma substância, é muito importante você identificar essas características. Ler atentamente o rótulo antes de abrir qualquer embalagem, isso é muito importante e é um hábito que dificilmente nós temos. Então, é algo que a gente precisa sempre estar relembrando e sempre colocando em prática. Ler os rótulos de qualquer embalagem ou produto que nós compramos, tá? Tome cuidado durante a manipulação e o uso de substâncias químicas perigosas, utilizando métodos que reduzam o risco de inalação, ingestão e contato com a pele, com o olho e com a roupa. Então, essas características aqui, você vai identificá-las de acordo com o produto, se ele é tóxico, se ele é corrosivo, se ele é inflamável ou se ele é explosivo. Então, de acordo com as características, você vai ter o tipo de equipamento e o tipo de manuseamento diferente. Outra coisa muito importante é a gente conhecer os rótulos e os símbolos das substâncias químicas. Então, nós temos aqui substâncias explosivas, as substâncias corrosivas, as inflamáveis, nós temos aqui as tóxicas, as nocivas ou as irritantes e as que libera radiação não ionizante. Então, aqui eu trouxe algumas, não são todos os símbolos que eu trouxe para vocês e é muito importante vocês estarem reconhecendo esses símbolos e sempre estar fazendo essa leitura, ok? Outra coisa muito importante é o recipiente para armazenar os produtos químicos. Então, nós temos aqui recipientes de plástico, alumínio, inox e vidro. E isso também é muito importante porque existe alguns tipos de bases, principalmente as fortes, aquelas que são formadas com os elementos químicos da família 1A e 2A, principalmente hidróxido de sódio, que é conhecido no nosso dia a dia como soda cáustica e o hidróxido de potássio. Então, essas bases, como elas são corrosivas e elas são fortes, a gente não pode utilizar vidros, recipientes de vidro. A gente precisa utilizar recipientes de plástico porque elas reagem com as substâncias formadas no vidro, ok? Então, é outro ponto muito importante ao manusear as substâncias, ok? E isso vale também, não somente para laboratório, tá? Muitas vezes, algumas pessoas têm o hábito de pegar, reciclar alguns recipientes de produtos que a gente utiliza na limpeza da nossa casa. Então, é muito importante você também ter essa atenção e ter esse cuidado, tá? Leia as instruções, leia o rótulo desses produtos e veja se é possível essa reutilização e o que você vai estar colocando nesse recipiente, ok? Produtos incompatíveis é outro ponto muito importante também para a gente sempre estar relembrando. Eles devem ser estocados em lugares separados, por quê? Se eles estiverem próximos, eles podem reagir entre si e acontecer um acidente. Então, eu estou seguindo alguns exemplos. O ácido acético, ele é incompatível com o ácido nítrico, peróxidos e permanganatos. Então, o ácido acético não pode ficar próximo dessas substâncias. Outro exemplo, a acetona não pode estar próxima de ácido sulfúrico e nítrico concentrados. Outro exemplo, são líquidos inflamáveis, não podem ficar próximos de nitrato de amônio, ácido crômico, ácido nítrico, peróxidos e halogênios. Então, produtos incompatíveis, a gente identificar também essas características dos produtos químicos, ele é muito importante para evitar acidentes. Até mesmo na nossa casa, a gente está falando aqui sobre alguns produtos que não é do nosso cotidiano, na nossa casa, na nossa cozinha, mas existem também alguns produtos na nossa casa que a gente precisa estar atento a quanto, quando ele fala sobre a questão da temperatura, sobre a questão também da luz e até a distância das crianças. Então, todas essas observações, ela é muito importante, ok? Manipulação de substâncias corrosivas. Basicamente, existem dois principais grupos de materiais que apresentam essas propriedades, que são os ácidos, como a gente já viu. Ácido é toda substância que em meio acuoso na presença de água vai liberar o quê? Íons H+. E aí, nós temos aqui como exemplo o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, o ácido nítrico e o pH vai variar de 0 a 7. E as outras substâncias, que são substâncias corrosivas, são as bases. E aí, relembrando, quem são as bases? São aquelas substâncias que em meio acuoso, ou na presença da água, libera como ânion OH-. E aí, nós temos aqui como exemplo o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, são duas bases fortes, bem corrosivas, e o pH dessas substâncias varia de 7 a 14, ok? E aí, aqui eu trouxe um exemplo que está atualmente bem presente no nosso cotidiano, que é a produção do sabão caseiro. Então, no sabão caseiro, nós utilizamos uma base, conhecida como soda cáustica, o nome usual, e o nome oficial dele é hidróxido de sódio. Então, o que a gente pode observar aqui? Eu trouxe duas imagens de pessoas produzindo esse sabão caseiro. Então, o que a gente pode estar observando aqui? A utilização de alguns equipamentos de segurança, o EPI. Essa daqui está usando luvas, está utilizando aqui, eu acredito que é cabo de vassoura, que é um produto de madeira, porque se utilizar de metal, vai esquentar. Lembrando que quando a gente adiciona a soda cáustica na água, é uma reação exotérmica, libera calor, então você não pode estar utilizando material de metal, ok? Aqui a gente também pode estar observando o uso da luva. Seria ideal ter um jaleco, não necessariamente aquele tão específico, né, como de laboratório, mas é muito importante, porque se entrar em contato com a nossa roupa, ao lavar, vai causar um furo, e se tocar a nossa pele, vai causar queimadura, dependendo do grau e da quantidade da concentração dessa substância, ok? Temos também aqui o exemplo do ácido perclórico. Essas substâncias expostas a choques, impactos, calor, podem liberar instantaneamente energia sobre forma de calor e ocasionar uma explosão. Ele é um líquido oleoso, incolor, inodoro, solúvel e água, e mais denso do que a água, considerando o superácido. Mas tem utilização importantíssimas. É utilizado na fabricação de explosivos, por ser um forte oxidante, tem aplicação na indústria química com herbicidas, e é empregada em laboratório de análises clínicas, perdão, nos exames de precipitação seletiva de mucoproteínas. Então, o que a gente pode estar observando aqui? O quão é importante você conhecer quais são esses tipos de substâncias, quais são as características, quais são as prevenções, ou a manipulação correta que você precisa ter com eles, por quê? As substâncias, elas fazem parte do nosso cotidiano, e elas são bem importantes na indústria, no cosmético, na agricultura. Então, por isso que é importante você conhecer os produtos químicos, conhecer as suas características, conhecer as prevenções que você precisa ter, quais são os instrumentos, qual é a estocagem que você precisa ter com esse produto, ok? E não simplesmente só dizer que são produtos perigosos e a gente não pode ter acesso a eles, tá? E aí, o que acontece, né? Quais são os prejuízos, ou quais são os prejuízos que você pode ter se você não tiver cuidado com esses produtos químicos? Intoxicação, e aí eu trouxe aqui pra vocês o que acontece com a intoxicação, qual é a atitude que vocês precisam ter? É, diluir uma substância corrosiva pela ingestão de líquido, misturar leite ou, perdão, misturar leite ou água, e aí você pode colocar duas xícaras, no caso de crianças, e até um litro para maiores de cinco anos. Contaminação com os óleos, o que a gente precisa fazer? Lavar com água abundante durante de 15 a 20 minutos, e em seguida procurar serviços médicos. Com as queimaduras, o que a gente precisa fazer? As vestimentas contaminadas devem ser imediatamente removidas, e a área afetada deve ser lavada com água corrente por no mínimo 15 minutos. Uma coisa importante, não aplique nenhum tipo de pomada, bicarbonato de sódio, nem creme de etal. Por hoje é só, né? Fique atento a esses conteúdos, a essas informações, não deixe de acessar a plataforma Eduque, vai ficar para vocês disponível dois desafios para vocês estarem exercitando em casa. Tchau, tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus